Olá, eu sou a Saini dos Delphicines. Hoje vamos fazer massa radiatória no forno com salsichas frescas. Curiosos? Venham comigo! Numa frigideira vamos colocar 2 colheres de sopa de azeite e vamos adicionar salsicha fresca a qual vamos deixar fritar por 5 minutos. Assim que estiver pronta, retiramos do lume. Vamos colocar as salsichas cortadas em pedaços, salsa picada, queijo mozzarella ralado, queijo parmesão ralado, a massa radiatória previamente cozida e natas culinárias. Envolvemos tudo muito bem e dispomos numa travessa de forno. Vamos levar ao forno a 180 graus por 15 minutos. Está na hora de servir a massa radiatória e no forno. Só nos resta decorar com salsa. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.